Neste sábado é celebrada a conscientização do Dia Nacional do Diabetes, mas 54% dos pacientes com a doença nunca ouviram falar de uma condição provocada por ela que pode levar à cegueira. Principal causa de cegueira irreversível entre pessoas de 20 a 74 anos, a retinopatia diabética é uma complicação comum do diabetes. É isso que explica o oftalmologista especialista em retina, Fabrício Tadeu Borges, do CBV Hospital de Olhos. A retinopatia diabética são alterações dos microvasos da retina, que é um tecido que nós temos no fundo do olho. Essas alterações ocorrem naturalmente com o tempo de diabetes e são otimizadas com o descontrole glicêmico ao longo dos anos. Entre os principais sintomas da retinopatia diabética estão visão embaçada, borrões e dificuldade de distinguir cores. Janaína Patriolino, 45 anos, é empresária, tem diabetes e, mesmo sem o conhecimento preciso sobre a retinopatia, sabe da importância das avaliações oftalmológicas anuais. Tomo o remédio que o médico me passou e faço o acompanhamento oftalmológico uma vez ao ano, de 12 em 12 meses eu faço. A prevenção deve ser feita pelo menos anualmente, com consultas oftalmológicas. O retinólogo fará uma avaliação completa da saúde ocular do paciente com diabetes, com exames específicos para avaliar a retina. Reportagem, Alan Rios.